Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo! Eu sou Fabi Mendes e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um delicioso bolinho de batata doce com queijo, gente, fica delicioso, fica muito gostoso, é muito fácil de fazer com pouquíssimos ingredientes e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, amor, vamos lá a nossa receitinha. Olha, aqui eu tenho uma batata doce que eu descasquei, cozinhei ela, tá? Sem sal, tá? Só cozinhei ela e eu já amassei, tá vendo? Ela já tá aqui amassadinha. Eu usei duas batatas doces, tá? Aqui eu tenho 15 farinha de trigo, aqui eu tenho chumichui, eu tenho orégano, eu tenho queijo provolone, mas vocês podem usar o queijo da preferência de vocês. Pode ser queijo prato, queijo minas, tanto faz, tá? Eu tenho aqui uma colher de sopa de queijo ralado, né? Aquele queijo de saquinho, né? E eu tenho azeite. São esses ingredientes que nós vamos fazer o nosso bolinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo até o final. Bora lá! Olha, gente, vocês vão ver como que é super fácil de fazer. Eu vou colocar aqui o nosso queijo ralado, uma colher de sopa, vou pôr uma colherzinha dessa aqui, ó, colherzinha de café de orégano, e uma colherzinha dessa também de café de chumichu. Vou pôr uma colherzinha também de sal e vou misturar isso tudo. Olha, gente, e a massa é somente isso. E agora, a gente vai pegar uma quantidade, vocês façam o bolinho do tamanho que vocês quiserem, ó, vocês vão abrir. Vamos colocar um pedacinho do queijo. E passando a farinha. Tá aqui os nossos bolinhos. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do azeite e vou colocar por cima deles, ó. Por que que eu tô botando azeite assim, gente? Porque eu vou fazer eles na airfryer, tá? Mas vocês podem fazer no forno ou, se vocês forem fritar, não precisa pôr o azeite, tá? Mas como eu quero, eu não gosto muito de fritura, eu prefiro fazer dessa forma. Aí, ó, vou, tá vendo? Passar eles todinho no azeite. E quando eu terminar de passar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, já passei todos eles no azeite. Agora, eu vou colocar aqui dentro da nossa airfryer. Vai, tá tudo no cesto dela. Tá aqui, ó. Vou botar agora na nossa airfryer. 200 graus. Por 10 minutinhos. Bontíssimo. Agora, eu vou colocar eles numa bandeja, tirar uma foto bonita e eu volto pra gente comer. Aqui, gente. Gente, olha, ficou pronta. Nossas bolinhas de batata doce com queijo. Olha, gente. Hum, maravilhoso. Olha só. Delicioso. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.